Ricardo vai colocar 10 litros de amaciante em garrafas de 500 mililitros. Ele vai precisar de quantas garrafas? Muito bem, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Eu vou começar lembrando que em 1 litro a gente tem 1.000 mililitros. Em outras palavras, 1 litro corresponde a 1.000 ml. E daí, professor? Agora veja o seguinte, na questão a gente tem quanto, hein? Professor, na questão o Ricardo tem 10 litros. Se o Ricardo tem 10 litros e cada litro corresponde a 1.000 mililitros, então ele tem 10.000 mililitros de amaciante e ele vai dividir em garrafinhas de 500 mililitros. Então, para resolver esse problema, a gente precisa dividir 10.000 por 500. Normalmente, o que eu iria fazer é escrever essa divisão na forma de fração. Eu posso cortar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui e o que sobra é 100 dividido por 5, cujo resultado é 20. Então, ele vai precisar de quantas garrafas? Ele vai precisar de 20 garrafas. Mas me pediram para fazer essa divisão utilizando o algoritmo que normalmente a gente apresenta aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Utilizando o algoritmo, fica assim. 10.000, aqui está, e eu quero dividir por 500. Veja só, 1 é menor que 500, 10 é menor que 500, 100 é menor que 500. Então, vou pegar até aqui, vou pegar 1.000. 1.000 já passa de 500. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 500 dá pertinho de 1.000 sem passar? É o 2. 2 vezes 500 é igual a 1.000. Eu escrevo aqui, faço uma subtração muito fácil. Por quê? Porque 1.000 menos 1.000 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algoritmo que vem em seguida, no caso esse 0 aqui, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 500 dá pertinho de 0 sem passar? Uma vez 500, já passa de 0. Então, o número procurado é o próprio 0. 0 vezes 500 é 0, aqui está. 0 menos 0 é 0. Como não temos algoritmos visíveis para baixar, como não sobrou nada, então acabou. 10.000 dividido por 500 é 20. Outra maneira fácil de verificar é notar que 20 vezes 500 é mesmo 10.000. Já que 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10. Aí eu completo com esses 3 zerinhos aqui, então 10.000. 10.000 é o mesmo que 20 vezes 500, então 10.000 dividido por 500 é 20. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho